A forte chuva que caiu na tarde desta quinta-feira causou transtornos e prejuízos para Edmilson, morador da Avenida Salvador, no bairro Olímpico. Devido ao grande volume de água que passa por dentro de outros terrenos e acaba represando no muro de sua residência, houve um alagamento por praticamente todo o quintal, após o muro da parte do fundo da residência não ter suportado o peso da água. Já é pela segunda vez, a primeira vez caiu, eu fui na prefeitura, reclamei, os camaradas falaram que vinham aqui para arrumar aqui, vieram e arrumaram mesmo, e agora está o mesmo problema, eles jogaram coisa na frente lá e a chuva traz a terra e a terra vai subindo e represa a água. Para Edmilson, o correto seria que a água fosse desviada para correr pela Travessa das Flores, ao invés de passar pela Avenida Niterói, que fica na parte de cima de sua residência. A água da chuva se estendeu a uma longa distância por este terreno, inclusive, atingiu aquela residência lá no fundo, e devido ao volume muito grande, o muro acabou não suportando, e é prova que realmente foi muita água. Esta coluna de concreto, com a ferragem toda retorcida, e o muro acabou sendo destruído, e em seguida, a residência do Edmilson e o seu quintal ficaram tomados pela água. E é tanto prova que há tijolos espalhados por todos os lugares. Enquanto não houver um trabalho para que a água da chuva seja desviada, Edmilson se preocupa e teme que o muro da parte da frente de sua residência também seja destruído, com o represamento da água das próximas chuvas.